O sonho de investir na chácara vai ter que ser adiado. Darlon já vinha pesquisando e juntando dinheiro para comprar seis tratores. Ele queria ampliar os negócios da família. Só que o sonho virou pesadelo. Darlon encontrou na internet um site de leilões do Distrito Federal. A página era muito bem feita. Tinha fotos, contrato, endereço fixo e tudo para parecer real. O agricultor resolveu fechar negócio. Pegou empréstimo com o banco, juntou mais um dinheiro que tinha guardado e pagou os boletos. 300 mil reais no total. Para colocar um site no ar é muito fácil. Basta comprar um domínio e contratar um serviço de hospedagem. Esses valores não chegam a 100 reais. E por conta dessa facilidade toda, tem muito criminoso agindo por trás da tela de um computador. Vou mostrar para você. Este site, ele é falso. Sequer tem um CNPJ. O carro anunciado é um veículo de luxo. Está sendo vendido por 115 mil reais. Já neste outro site, aí sim, um site verdadeiro, o mesmo carro, o mesmo modelo, o mesmo ano, está saindo por 350 mil. Três vezes mais. Se você, ao buscar informações daquele site, verificar que existe um outro site idêntico ou similar ao nome daquele que está sendo apresentado para você, verifique o domínio do site. Verifique se algum deles é mais antigo, é de uma empresa estabelecida há muitos anos e aquele que está cheio de ofertas, de propostas mirabolantes, com valores muito abaixo do que o valor praticado no mercado. Propostas como gratuidade no frete de envio do veículo ou da máquina adquirida, se ele é muito recente. Uma outra dica seria verificar se aquele site é hospedado no .com.br, uma hospedagem nacional, ou se ele é .com. Geralmente, esses sites fraudulentos são .com, hospedagens em empresas de outros países, o que dificulta muito a investigação policial. Darlan mora em Vianápolis, no interior do estado. Ele só percebeu que tinha caído num golpe porque os tratores não chegaram na data combinada e, depois disso, ninguém mais atendeu as ligações. Deu horário, deu seis horas, nada, ninguém chegou e bloqueou meu nome. O agricultor foi até Brasília no endereço informado no site, mas não encontrou empresa alguma lá. Dia 20 eu fui em Brasília, cheguei lá, era um depósito, um roxerifado da Polícia Federal. Tinha um senhorzinho lá, um galpãozinho do lado, falou, não, senão é o primeiro que passa aqui. Então, toda semana passa dois, três, quatro aqui atrás desse pessoal. Darlan registrou a ocorrência, mas, neste caso, a investigação será feita pela Polícia do Estado de Origem, da conta bancária do criminoso. Essa investigação vai ser remetida para o Estado de São Paulo. Esses golpistas, eles acabam respondendo pelos crimes de estelionato e associação criminosa, além da lavagem de dinheiro.